Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Quilibril. Eu sou o Leandro Caffa e está no ar mais um Quilibril News. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na ação Timbreeze. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Cris Brau vira notícia em site brasileiro por estar ficando com o modelo brasileira. A garota também foi vista na András Clube, na boate onde Cris Brau se apresentou na virada do ano. Segundo informações apuradas por site de notícia, Cris Brau e Rayan Birkenkut estão em relacionamento, se conhecendo há quatro meses. A modelo reside em Londres. Amigos próximos ao Quilibril chamam ela de garota do CB. Breeze realmente é um grande jogador, hein? O Quilibril tem um gosto para mulheres, né? Dê sua resposta no comentário abaixo. Em breve a turnê do Quilibril na Europa vai começar. E aí, vocês estão preparados? O Quilibril postou um story no Instagram com a seguinte mensagem. Nós vagamos na sombra do engano, mas Man Kid luta pela diferença da percepção. Como é bom ser Tim Breeze, fã dessa lenda viva chamada Equilibral. É simplesmente demais. Continue ouvindo e transmitindo muito o álbum Breeze. Vamos, Tim Breeze! E não pare de fazer estranho do Quilibril nas plataformas digitais. Vamos, Tim Breeze! Não deixe de assistir os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos no assunto Breeze! Se você gostou desse vídeo, já sabe. Aperta o botão em gostei e compartilhe suas redes sociais. Afinal, é grátis. Não vai te custar nada. Se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Equilibral. Os melhores conteúdos sobre a lenda viva Equilibral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na Sunt Breeze! Tenha fé em Deus e continue trabalhando em silêncio. A sua vitória vai chegar. Amém! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri